Segunda-feira é dia de quê? É dia do quadro Receita do Baú, que vem sempre recheado de emoção, tradição. Hoje vamos conhecer a história da Tia Maura, que valoriza a união familiar e é considerada por muitos como a melhor cozinheira do mundo. Eu não duvido. A Tia Maura revelou os segredos de algumas das suas receitas mais famosas. E a Pamela Domingues anotou tudo, tintim por tintim. Vamos ver? Tia Maura. O que falar da Tia Maura? Uma pessoa muito carinhosa, muito receptiva, é uma pessoa que tem um coração enorme. A Tia Maura é uma pessoa amiga, carinhosa. Todo mundo adora a Tia Maura, né? Não tem como não gostar dela. Uma irmã que, se ela não tivesse, teria que ser inventada. Ela é a minha segunda mãe, né? E madrinha, uma pessoa que gosta de cozinhar. Quem conhece sabe o tamanho do coração que ela tem. O coração dela é gigantesco. E é forte, né, Tia Maura? Tudo que ela faz, ela faz de coração. Os pratos maravilhosos que ela faz. Sempre quando a gente está junto, reunido, é sempre aquele banquete. É fartura que ela gosta de fazer. Diversos tipos de comida, né? Praticamente quase todos os finais de semana a gente tem a receita. Alguma receita dela está presente em nossa mesa. Que logo essa pandemia passe e a gente retorne ao nosso encontro familiar. Com todos nós juntos, presente na mesa. E não pode faltar, né, exclusivamente a torta de limão. Famosa torta da Dona Inga, a receita da Dona Inga. A recordação que esse prato traz é que quando eu era pequena, eu ia pra casa dela. Era um prato que traz muitas recordações de quando a gente era pequeno. De quando ela vinha e tinha meu pai, minha mãe, a gente era tudo pequena. E ela já fazia essa torta de limão, que é uma delícia, como tudo que ela faz. Madrinha Sábio, tanto que eu tô com saudade de voltar a abraçar a senhora. Agora eu quero falar pra você, Tia Moura, que você é tudo o que nós temos nessa vida. Pra mim, pro meu filho, pra nossa família. Você sempre foi essa irmã que gostou de a hora de ter todo mundo reunido, ou na sua casa, ou na casa da mãe. O meu coração, assim, fica até muito, muito alegre, sabe, de falar um pouco da pessoa que você é, do carinho, da carisma, de tudo. E não sei o que seria de mim, Manilha, sem você. E é assim, carinhosamente, que eu vou te chamar sempre, Manilha. Que honra receber a família Grandini aqui no Receita do Baú. Fiquei emocionada, Regina. Estamos, né? Que momento forte. Só tá faltando Tia Maura. Tia Maura, chega mais. Como é que a senhora ficou com a sua homenagem, Tia Maura? Eu estou emocionada. Não esperava essa homenagem da minha família, que eu amo todos eles. E pelo visto, a senhora é uma cozinheira de mão cheia, porque todos deixaram muito claro que estar à mesa com a senhora é uma honra, é um privilégio. A senhora gosta de cozinhar, então? Eu adoro cozinhar, adoro cozinhar. O que eu mais gosto de fazer é cozinhar. E a torta que nós faremos hoje é a torta da Dona Ing. Quem é a Dona Ing, Tia Maura? A Dona Ing é uma senhora alemã que muitas das coisas que eu faço, aprendi também com ela. Inclusive essa torta, que ela chamava de 1, 2, 3. Nós iremos entender o porquê desse nome quando eu mostrar pra vocês a receita. Então vamos, vamos pra essa parte gostosa do nosso quadro. Durante a semana eu recebi a receita completinha desta torta pra lado especial. E eu fui, é claro, até a Chocolândia em busca de todos os ingredientes. Quando o assunto é chocolate, aqui não tem pra ninguém. A Chocolândia é a maior revendedora de chocolates do Brasil. Você achou que na Chocolândia só tinha chocolate? Não. Aqui você encontra tudo o que você precisa pro seu dia a dia. De chocolate nosso amor é feito, então não tem jeito, bruda em mim. Com certeza você vai encontrar uma Chocolândia perto de você. São 10 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Alô, do sul, isso é mais que uma serenata de amor. E sabe o que também tem aqui? Cursos de culinária face venda. Você aprende e já sai pronto pra produzir. Demais, né? Compras feitas e eu realmente achei de tudo aqui na Chocolândia. São mais de 25 mil itens. Faça suas compras aqui também, você vai gostar. Tudo bom? Muito bem, boa tarde. Boa tarde. Sempre que eu visito a Chocolândia, eu volto com um carrinho cheio de guloseimas. Hoje eu comprei todos os ingredientes dessa receita e é claro que muito mais, né? Não irá faltar chocolate na minha casa. Bom, vamos entender o porquê dessa receita ter esse apelido de 1, 2, 3? Anote aí os ingredientes e na volta eu te explico. Para a massa você precisa de 300 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina e uma colher de café de essência de coco ou de baunilha. Para o recheio de limão você precisa de uma lata de leite condensado, 3 limões, 2 colheres de sopa de creme de leite e chantilly. Para o recheio de paçoca você precisa de uma lata de leite condensado, 5 paçocas, 1 colher de sopa de manteiga e amendoim triturado e moído para decorar. Para o recheio de leite em pó com chocolate você precisa de uma lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, 7 colheres de sopa de leite em pó e 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. E esse nome 1, 2, 3 é pela massa, né? É pela massa, é pela massa. Porque vai, olha, 3 de farinha, 2 de manteiga e 1 de açúcar. É sempre essa proporção. Sempre essa proporção, por isso que fica 1, 2, 3. Muito bom. E é só misturar? Tem segredinho na massa? Não. O segredinho é colocar uma colherzinha de alguma essência, se quiser, senão não precisa não. Bom, então a gente coloca a farinha e a manteiga. E o açúcar. Tá. E aí inicialmente começa com a colher e depois é mão na massa mesmo. É mão na massa mesmo. Ó, a gente vai colocar a essência, tá? É bem simplesinha de fazer. Depois que ela misturou bastante, agora a gente vai colocar a mão. Perfeito. É a manteiga, né? É a manteiga. Que dá esse ponto bonito, a massa fica brilhosa. Não. E essa massa não tem que descansar, né? Não, nada. Massa de torta não precisa. Não, não. Já vai direto pro forno. Nós temos aqui, já na assadeira, algumas massas abertas, mas eu vou pegar também a forminha pra gente mostrar a espessura que você vai colocar essa massa. Tem algum truque pra colocar aqui? Não, gente. É facinho, facinho. Facinho. É só ir amassando. A assade. Começa do meio pra lateral. Tá. Então você vai puxando pra fazer justamente essa parte aqui da torta, né? Que é a lateral. Que essa parte precisa ficar sempre mais grossinha pra ela não quebrar. E aí você assa por quanto tempo a massa? De oito a dez minutinhos. Até ficar douradinha desse jeito? Até douradinha e volta, pronto. Já tá legal. Você espera só um pouquinho. Não espera ela esfriar toda, porque senão você não consegue. Fica um pouquinho mais difícil pra você desenformar. Então pode desenformar com ela morninha. Vamos começar então pelo recheio clássico de vocês, que é o de limão? Pode ser? Pode. Esse recheio, ele é frio, né? Não precisa ir ao fogo. Só na geladeira. Tá. Ele fica com uma consistência mais durinha, tá? Não vai ao fogo. É só misturar então? Só misturar. Num bowl e tá feito? Tá feito. Tia Maura, quando você olha a gente aqui preparando essa torta de limão, qual é a recordação que ela te traz? Ah, muitas recordações. Quando eu fazia essa torta aos domingos pra ir almoçar na casa da minha irmã, que é a mãe da Regina. Ai, que gostoso. Então tem sabor de almoço de família de domingo, que é o melhor de todos, né? Tem, tem. Então essa é uma torta gostosa pra servir gelada, né? Gelada. Bem geladinha. Gelada, ó. Só misturar, gente. Tá pronto. Pode colocar aqui na nossa primeira torta. E temos o clássico da família Grandini feito. A que nós temos aqui na mesa, tem chantilly em cima? Tem. Ah, essa aqui. Então é uma variação, né? Que é o mesmo creme. É o mesmo creme. Só que você colocou também o chantilly. Isso, eu faço uma cobertura de chantilly. Além das raspas de limão. Isso. Isso é mais uma opção, né? Que dá pra ser feita também. A gente vai sem chantilly, mas você vai só fazer as raspas. Colocar então as raspas. Prontinho. E essa já vai direto pra geladeira, pra ficar perfeita pra Regina experimentar. Mas vamos partir agora para o próximo recheio, que é o de paçoca. Tia Maura, como que nasceu a torta de paçoca? A torta de paçoca, porque eu comia paçoca desde criança. Paçoca que a minha mãe fazia, socada no pilão. Aí foi inventado o recheio da paçoca. Aí a senhora então resgatou essa memória de infância e criou mais um recheio pra torta clássica. Pra torta clássica. Por onde começamos? Uma panela. A panela, então. Ah, essa vai ao fogo, né? Essa vai ao fogo. Tá. Tá aqui a panela. Uma coisa que eu aprendi com a Tia Maura é que tudo vira brigadeiro. Tudo que tem leite condensado, manteiga, você só vai mudando o recheio. Sim, sim. Você só vai mudando o sabor. A base é sempre a mesma, né? A base é sempre a mesma. É sempre o leite condensado. O leite condensado, uma colher de margarina ou manteiga e aí você vai mudando o sabor. E sempre com essa textura mais grossa, né? Isso, isso. E agora que ela começar a desgrudar da panela... Ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro. Um pouquinho antes. Brigadeiro mole. Isso. Então já tá ótimo. Regina, enquanto você dá o ponto, eu vou derreter o chocolate pro próximo recheio. Tá bom. Micro-ondas mesmo, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui, ó, de pertinho a consistência. Então tá desgrudando fácil da panela, né? Mas ainda não tá tão rígido quanto o ponto de brigadeiro de enrolar. Exatamente. Mas tá bom já. Pra montar a torta, eu tenho que esperar esse recheio esfriar. Esfriar um pouquinho, você já coloca, não tem problema. E aí, geladeira? Geladeira, coloca um amendoizinho triturado em cima e geladeira. Pessoal de casa tá babando, certeza. Chocolate derretido. Você usa o ao leite? Não, meio amargo. Meio amargo. Pra fazer a de leite em pó. Porque ele já é bem doce, né, o leite? É, ele já é bem doce, aí não dá. A mesma base. Começa sempre com leite condensado e com a manteiga. Isso. Ainda bem que a gente recebeu vocês hoje aqui. Estamos aprendendo várias receitas de uma vez só. Ficar, né? Então o chocolate derretido, ele entra por último. Ele é a cobertura. Ele é a cobertura. O chocolate derretido, a gente pode fazer ele assim, pra ficar uma casquinha. Ou então pode fazer um ganache. Que é só colocar o creme de leite. O creme de leite e um pouquinho de manteiga. Aí fica um ganache. Ou então só a casquinha, né? Então é um recheio duplo, na verdade, né? Tem esse recheio de leite em pó e em cima a chocolate. Chegou no ponto? Rapidinho também, ó. Novamente desgrudou da panela, mas não tá ainda tão consistente quanto um brigadeiro. Tá pronto. Então vamos começar com a torta de paçoca. A finalização dela. Colocar o amiguinhozinho. Essa é uma boa dica. De puxar, né? O recheio pras laterais. Pra não ficar parecendo a viradinha da torta, né? Tá bonito, né, tia Maura? Regina está fazendo muito bem. Os clássicos da família. Tá fazendo muito bem. Prontinho. Arrasou. Pode fazer uma decoração com... Vamos colocar então a paçoquinha. Afundou. Mas pode deixar. Muito bonito. Tia Maura, qual que é a parte do Mulheres que a senhora mais gosta? Eu gosto de todas, mas a que eu mais gosto é a culinária. Todo mundo fala isso, eu não sei por quê. E a nossa última torta, que é a de leite em pó com a cobertura de chocolate. Tia Maura, sabia que você na sua família é conhecida como a melhor cozinheira do mundo? Me contaram isso, que a senhora tem esse título. É, que bom. A senhora é a rainha da cozinha e a Regina é a princesa hoje. Eu falo pra ela que ainda bem que ela mora longe. Assim, não ia ter... Haja ginástica, né? A senhora é boa de garfo também, tia Maura? A senhora come bastante ou só cozinha? Eu só cozinho, não sou de comer muito, não. Tia boa é essa mesmo. Essa que fala, só mais um pedacinho, come um pouquinho mais. É assim mesmo, é assim mesmo. Quer um pouquinho mais de feijão, tem mais torta. Ainda almoça e levam as mamitinhas. Viu? Gostamos, tia Maura. Agora a gente vai... Ainda tá um pouquinho morno. O ideal seria então esperar e esfriar antes de colocar o chocolate. Esperar mais, pra poder ficar aquela casquinha que tá ali. Tá, agora acho que vai misturar um pouquinho, né? Tudo bem, vamos criar uma versão mulheres. Ok. Da torta, tá? Em casa, espere pra ficar com a casquinha. Aqui vai ficar um pouco misturadinho. Muito obrigada, tia Maura, pela generosidade em compartilhar essas receitas tão gostosas conosco hoje. Com certeza eu farei, espero que você aí de casa também faça. E agora, eu quero conhecer a sua história. Se inscreva no tvgazeta.com.br barra mulheres. Conte pra gente um pouquinho da história da sua família, da sua receita e participe do Receita do Baú. E chegou o grande momento. Tia Maura, Regina, Regina Volpato vai experimentar as três tortas agora. Será que ela vai gostar? Tia Maura, tô aqui com o meu pedaço de torta de paçoca. A senhora tá com um pedaço de torta de morango. Vamos experimentar juntas? Vamos. Tia Maura, a senhora é fã do Mulheres. E quando algo está muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Muito bem. Adorei, minha xará Regina, Pâmela Domingos e a tia Maura. Tia Maura, tá aqui no telão? Deixa eu ver. Um, dois, três. Tá aí! Oi, linda! Tudo bem? Tudo bem, Regina. E você? Mas muito melhor agora, o que é essa torta? Meu Deus. Olha essa torta. Cadê? Tô aqui? Olha. Que delícia! Que delícia! E essa é só de limão. Eu vou pegar mais um pedaço, Tia Maura. Hum! E a família toda falando o que sente por você e tal. Que coisa linda, não? Não é? Eu fiquei muito feliz de ouvir como eles gostam de mim, gostam da comida. Eu vou comer essa com a mão. Essa daqui eu acho que é de paçoca. Hum! Hum! Ah! Como paçoca é gostoso, meu Deus do céu, Tia Maura! E vou provar de maçã, vou provar todas. Fala alguma coisa do programa Mulheres, Tia Maura. Pode ser elogio, pode ser crítica, pode ser o que quiser. Eu gosto muito do programa, adoro você, assisto o seu programa desde o começo, gosto dos quadros, das ervas, da astrologia. É um programa gostoso, não é? Vamos falar a verdade? É. É gostoso. Só não é mais gostosa do que essa torta sua. Eu provei a de limão, a de paçoca e a de maçã. Não dá pra escolher a mais gostosa. Todas, todas são muito gostosas. Extremamente saborosas. E vamos pra câmera quatro? Quando é muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Tia Maura, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história e nos receber aí na sua casa. O que é que tá do seu lado? É minha Nora. Ela tá te ajudando? É ela que está ajudando eu entrar aí com vocês, porque eu não sei mexer em computador, não. Sei bem como é que é, Tia Maura, mas quando dá certo é tão gostoso, né? Aparece aqui, Patrícia. Isso, entra aí, Patrícia. Deixa eu ver, Patrícia. Olha aqui, Patrícia. Tchau, Patrícia. Tchau, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Meus amores, vocês são minhas companhias, muito obrigada, vocês são minhas amigas. Ah, eu sou sua amiga todos os dias, viu? Olha, vontade de te abraçar, Tia Maura. Um dia, um dia a gente vai tirar esse atraso. Ah, vai. Um beijo gigantesco, meu amor. Eu também, muito feliz por participar do seu programa. A honra e o prazer são todos nossos. Um beijo gigante. Obrigada, igualmente pra você. Tchau. Ah lá. Regina, esse aqui, esse é meu bisneto, Regina. Parabéns. Como que ele chama? Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo. Ele é neto da Patrícia. Ah, deve ser muito gostoso ter neto, ter bisneto, hein? Ah, é muito bom. Ah, não vejo a hora, mas vai demorar a minha hora. Curta a sua família, viu? Obrigada, Regina. Um beijo. Eu tô muito feliz. E eu mais ainda. Beijo, minha amiga. Beijo pra você também. Tchau, tchau. Me senti lá na sala dela. Que gostoso.